Nada se compara, nada se compara, não Desde que saí da madre nunca vi E é perceptível que não há Nada igual a tua grandeza, grande Deus Nada igual a tua beleza Como a pena de uma ave me comparo Como um vaso que foi criado do pau Quando toco as folhas das tuas escrituras E dentro da minha alma sinto uma defesa pura És incomparável, és inigualável Pois nada se compara aos seus pés És incomparável, és inigualável Pois nada se compara aos seus pés Desde que saí da madre nunca vi E é perceptível que não há Nada igual a tua grandeza, grande Deus Nada igual a tua beleza Como a pena de uma ave me comparo Como um vaso que foi criado do pau Quando toco as folhas das tuas escrituras E dentro da minha alma sinto uma leveza pura És incomparável, és inigualável Pois nada se compara aos seus pés És incomparável, és inigualável Pois nada se compara aos seus pés Mas eu, eu me comparo a várias coisas Mas eu, eu me comparo a várias coisas E através daqui te mostrarei Quem realmente sou E através daqui te mostrarei Quem realmente sou Diante de ti eu, eu me comparo com os tempos Pois sou sujo como tal Diante dos teus olhos me comparo com o corpo Que tem com a sujeira o seu habitat natural Diante dos furos das tuas mãos eu me comparo com o ar e ser pneu Não anda pra frente nem pra trás Fica parado na garagem Não tem intimidade Não tem intimidade alguma Ninguém usa, ninguém vê valor Mas tu não tem intimidade Mas tu és incomparável Mas tu és incomparável E nada se compara aos seus pés Para sempre E eu direi Eu direi o quanto tu és incomparável Eu e eu E se brincar até o lixo É mais limpo É mais limpo do que eu E se brincar até o lixo E se brincar até o lixo E se brincar até o lixo Não tem intimidade Nada se compara Nada se compara Nada se compara Nada se compara E és incomparável És inigualável E nada se compara às seis vés És incomparável És incomparável És inigualável E nada chegará E nada se compara Se compara a seus pés, 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 pés Música 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 Música